Na saga de Majin Buu, Goku nos apresentou a incrível e inesquecível transformação do Super Saiyajin 3. E com essa transformação, ele foi capaz de bater de frente com Majin Buu, que era o ser mais poderoso na época e tinha acabado de resistir a uma explosão causada pelo Vegeta transformado em Super Saiyajin 2. Mas devido a rápida passagem de tempo que teve do final da saga Cell até o início da saga de Majin Buu, onde se passaram 7 longos anos, não foi mostrado pra gente qual foi o tipo de treinamento que Goku realizou pra conseguir chegar a esse nível, como Goku conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamerameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamerameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Pra quê? Pra ficar pedindo de vídeos de notícias, análises, curiosidades assim como esse aqui e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, seja um membro apoiador, porque além de dar aquela moral, você vai incentivar cada vez mais o canal a trazer conteúdo de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Se tem uma transformação que eu acho berés, pica das galáxias, é a transformação de Super Saiyajin 3 do Goku. Tanto é que eu coloquei ela no meu top 10, no vídeo de top 10 que eu fiz aqui no canal, e em segundo lugar, apenas atrás do Super Saiyajin 4. Porque na minha opinião, o Super Saiyajin 3 é uma das transformações mais criativas e imponentes de toda a franquia Dragon Ball. E por que eu tô falando isso, galera? Porque além de seus olhos ficarem diferentes, ficarem um pouco mais fundos e suas pupilas ficarem pretas, o Goku perde as sofranceiras e o seu cabelo fica bem mais longo do que de costume, deixando o Goku com uma cara de mal e, é claro, mostrando que essa transformação não tá ali pra brincadeira. E se você parar pra analisar e comparar a transformação do Super Saiyajin 3 com o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue, você percebe que a transformação do Super Saiyajin 3 tem muito mais a ver com divindade, tem muito mais a ver com o Ki Divino do que o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue. É claro que eu tô falando de aparência, não confundo, eu tô falando em relação à aparência dessas transformações. O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, se você pensa o mesmo do que eu. Eu pelo menos penso dessa forma. E pra quem não se lembra, ela apareceu pela primeira vez no capítulo 474 do mangá de Dragon Ball. Já no anime, ela apareceu pela primeira vez no episódio 245 de Dragon Ball Z. E falando do anime em específico, eu não preciso falar no repolício que essa transformação causou na época. Até porque a gente sabia que o Goku iria se transformar em Super Saiyajin 3 no próximo capítulo, através daquelas prévias que tem no anime até os dias atuais. Então a gente sabia que ele ia se transformar, então a gente já ficava meio que naquela expectativa, naquela ansiedade pra ver o Goku se transformando em Super Saiyajin 3. E eu na época estudava de manhã, né? Então eu botava pra gravar lá na minha foto de vídeo e vinha correndo do colégio pra conseguir assistir, pra assistir esse episódio fantástico do Goku em Super Saiyajin 3. E é fato de curiosidade, galera, não foi nesse dia que as Torres Gêmeas foram derrubadas lá nos Estados Unidos. Foi um outro episódio anterior da saga de Majin Buu, chamado Vou Descomer. É um nome meio engraçado, mas foi nesse episódio que as Torres Gêmeas foram derrubadas e não teve esse episódio, foi cortado nesse dia aí, por causa desse fato acontecido. Bom, o Goku se transformou em Super Saiyajin 3 pela primeira vez, com o objetivo de deter o Majin Buu, que está vendo destruir toda a cidade do oeste, que é onde fica a Corporação Cápsula, e também onde estava o Rotar do Dragão. Mas diferente das outras vezes que o Goku se transformou em Super Saiyajin, e o Gohan em Super Saiyajin 2, na base da Fúria, no Acaso, e só na luta final, dessa vez, o Goku já tinha transformação do Super Saiyajin 3 com uma carta na manga, e lutava com o vilão ainda na metade da saga, contrariando todos os padrões do próprio Dragon Ball. Justamente porque ele já tinha conseguido obter essa transformação, treinando lá do outro mundo, durante 7 anos, desde o fim da saga Cell. E isso, é claro, faz a gente se perguntar, como o Goku conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3? Que tipo de treinamento ele fez, pra conseguir alcançar esse nível máximo do Super Saiyajin? Bom, galera, em primeiro lugar, uma coisa que o Goku teve, e de sobra, foi o tempo, né? Por que eu tô falando isso? Porque ele não tinha que se preocupar com seus afazeres mundanos, né? Ele não tinha que se preocupar em ser pai, em ser marido lá da Tite, ele não tinha que se preocupar em proteger a Terra, até porque a Terra já estava em paz, e ele deixou essa responsabilidade para o Gohan, então... E ele também tava morto, né? Tem esse negócio também, ele tava morto, então ele não tinha que se preocupar com isso. Então ele voltou todas as suas atenções para os treinos, coisa que ele gosta muito de fazer. E podendo fazer isso, né? Treinando de forma integral, da forma que ele gosta de fazer, da forma que a gente sabe que o Goku gosta de treinar, ele tinha tempo suficiente para fazer testes, assim como ele fez lá na Sala do Tempo. Que foi quando ele percebeu que a transformação de Super Saiyajin de Daini Sandankai de Vegeta, e a transformação de Super Saiyajin da Sandankai do Trunks, não era o suficiente para derrotar o Cell. Então por isso, ele tinha que tomar um outro caminho. Tanto é que ele conseguiu atingir o nível máximo do Super Saiyajin, treinando praticamente durante um ano, na Sala do Tempo. Então você imagina quanto tipo de treinamento diferente, Goku pode ter aplicado treinando com outros guerreiros lá do Outro Mundo, no período de 7 anos. Só que além do tempo, a diferença e a vantagem que Goku teve treinando no Outro Mundo, era que o seu corpo não perdia tanta energia, quanto ele perderia se estivesse treinando na Terra. E mesmo que ele tenha permanecido com o seu corpo, ele pertencia ao Outro Mundo, a uma outra dimensão, e lá, a queima de energia é completamente diferente, se reduzindo a praticamente zero, se não for zero. E isso era o que o Goku precisava para romper todos os seus limites. Já que para se transformar em Super Saiyajin 3, e conseguir manter a transformação, era muito difícil, devido ao seu alto consumo de energia. Tanto é que o próprio Goku admitiu isso na luta contra o Kid Buu. E já que ele não tinha que se preocupar com o gasto, e com a perda de energia lá no Outro Mundo, ele conseguiu o quê? Manter as transformações primeiro do Super Saiyajin 2, ele conseguiu manter, assim como ele deve ter mantido a transformação do Super Saiyajin, lá na saga Cell, e ficou só fazendo um teste, treinando, 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 e assim, ele conseguiu romper o limite do Super Saiyajin 2, que ele tinha aprendido com o Gohan, porque ele viu o Gohan se transformando pela primeira vez, lá com o Cell, então ele trabalhou em cima disso daí, permaneceu transformado em Super Saiyajin 2, durante um bom tempo, assim acredito eu, e assim ele conseguiu romper todos os limites, se transformando em Super Saiyajin 3. Sem falar na experiência que ele adquiriu, observando ou treinando com os guerreiros lá do Outro Mundo, tanto é que ele conseguiu aprender até a técnica da fusão, que é a Metamoro, que ele se tornou depois pro Goten e pro Trunks. Então você junta toda a informação que Goku tinha, antes de morrer na luta contra o Cell, que era o quê? que ele sabia que o Super Saiyajin 1 tinha uma evolução, que era o Super Saiyajin 2 de Gohan, então ele já sabia disso daí, com o tempo que ele teve de 7 anos, período que ele teve de 7 anos pra treinar, e com essa vantagem da energia, praticamente que foi limitada, ele podia gastar a vontade, sem se preocupar na perda de energia. E toda a experiência que Goku obteve, treinando ou observando os guerreiros lá do Outro Mundo. Então, na minha opinião, Goku conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3, dessa forma. Mas é claro que eu não vou falar aqui agora. Essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários como você acha que essa transformação aconteceu lá no Outro Mundo. Foi treinando dessa forma? Foi de outra forma que você tenha em mente aí? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião pra te trocar essa ideia de fã pra fã. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um... Kamehamehameha! Kamehameha! 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 Kamehameha!